Estamos aqui na companhia de Barral Lima, muito obrigado pela tua participação no Divão Cultural. Obrigado a vocês, parabéns. Como é que está sendo com você esse momento aqui tão bacana, de vários lançamentos, resgatando essa memória da música popular brasileira, do rock Brasil? Então, nós estamos aí lançando esses songbooks mineiros, que até então não tinha história, não estava registrado, se registrou muito de muitos artistas e músicos no Brasil inteiro, mas Minas, por algum motivo que não se sabe, ficou ali parado, né? Aí, eu toquei com o Lô durante 10 anos, fiz alguns álbuns dele, e eu falei um dia para o Lô, o Clube da Esquina é uma harmonia tão complicada, nós não vamos escrever isso para a história, vamos deixar ali, ele falou, olha, eu não escrevo, eu não leio partitura, eles são quase todos audidatas, poucos ali, mas se alguém topar, eu topo, se você fizer, eu topo. Eu já estava trabalhando com ele, pô, para mim vai ser uma honra, né? Aí eu falei, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer o do Lô, a ideia era fazer um songbook do do Lô Borges, não tinha ideia de fazer uma série, registrar, eu estava tocando com ele e tal. E aí, daí a pouco, quando a gente ficou pronto, a gente falou, cara, o Beto fez um songbook há 30 anos, com 20 músicas e não existe no mercado, o Milton Nascimento não tem um songbook no mundo, olha isso. Aí eu falei, ah, vamos começar, tocar uma ideia com esse pessoal, aí fomos lá, falamos com o Beto, e eu falei, ah, pode fazer. Eu estava ali, a gente está tudo perto ali, mineiro, todo mundo morando no Belo Horizonte, aí, ok, aí a gente fez o do Beto, aí falou, vamos fazer o do Flávio, que a gente trabalha com ele também e tal. Aí surgiu o Milton Nascimento nessa história, porque até então eu não tinha a menor ideia, intenção, porque aí os caras vieram. Mas as grandes ideias nascem dessa sincronicidade. Exatamente, as coisas foram acontecendo, elas vão acontecendo. Aí surgiu, aí o Milton, eles pediam para fazer, eles pediram, pô, vamos lá, o Milton nunca teve, difícil, aí eu chamei o pessoal dele também, ele trabalha com ele para facilitar e deu tudo certo. Aí quando a gente ia no assunto, ele falou, ah, agora a gente tem uma série, que agora a gente contou, começou a contar a história, né, o Beto, o Flávio e o Milton, faltam alguns ali ainda e tal, mas aí vai acontecer. Mas enquanto isso, eu falei assim, não vamos ficar só no clube, vamos fazer na música mineira, expandir, né. Aí surgiu o Pato Full, que é uma banda muito próxima da gente, eles fizeram 25 anos também, em 2017, aí, pô, a gente fez o aniversário desde 25 anos. Aí, na sequência, o Jota Quest já ia fazer 25 anos, e os meninos são muito legais, e pôs, não, cara, entusiasmaram, vamos fazer. Não é fácil trabalhar com a banda pop, porque o compromisso agida, imagina, né. Mas aí deu tudo certo e estamos lançando hoje, depois de um ano e meio de produção, não foi fácil, não é fácil fazer um subbook, escrever música por música, aí tem as fotos, tem o texto, o ingresso, a gente sempre faz o ingresso pra gente lançar pra fora, alguém chega e quer conhecer a história. Então, pra gente, tá sendo maravilhoso. É o sexto lançamento, o sétimo já tá vindo aí, o final do ano, pro ano que vem a gente já tem ideia, já, de outros artistas dali. Então, a ideia é essa, é a gente registrar essa história da música mineira e da música que a gente tem no país de cada canto, né. Pra quem já conhece, sempre admirou, e pras novas gerações. Exatamente, pra quem conhece, tem ali, pô, e quem vai vir, quem tá vindo, quem não conhece, né. Se você não registrar isso, a chance de passar aí, despercebido é muito grande. Então, a gente tem que falar um pouco disso. Pra gente é isso, é uma honra. Parabéns pela sua memorável iniciativa. Obrigado, obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o Divan. Parabéns pela iniciativa de vocês também. Eu que agradeço. Ah, sucesso. Obrigado.